O IBGE divulgou hoje o número de indígenas que existem no Brasil, isso a partir do censo realizado no ano passado em todo o país. E olha só, os dados revelam que na comparação com o censo de 2010, houve um aumento de quase 90% no número de indígenas. E mais da metade dessa população vive na Amazônia Legal. Confira na reportagem. O censo 2022 revelou que o número de indígenas no Brasil aumentou 88,82% em comparação ao censo anterior de 2010. Hoje, eles somam quase 1 milhão e 700 mil. A pesquisa do IBGE também mostra que eles estão espalhados em mais de 4.800 municípios. Nove em cada dez cidades do país têm indígena. A maioria no norte, que concentra 45%, seguido pela região nordeste, com 31%. Entre as cidades com mais população indígena, Manaus lidera o ranking, seguido por São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. A maioria da população indígena vive fora das 573 terras oficialmente demarcadas. Nós redescobrimos o Brasil com o censo demográfico 2022. Estamos entregando com qualidade um retrato atualizado da população indígena do país. Saber quantos são, onde estão, como vivem. O censo demográfico 2022 tem informações detalhadas dos povos indígenas que passaram a ser mapeados em 1991. De lá para cá, houve mudanças no mapeamento e na metodologia das pesquisas que permitiu identificar mais pessoas. Dados que devem ajudar na construção de políticas públicas. A chegada das equipes nesses territórios mais remotos fortalece muito esses dados e para nós é muito importante porque facilita, inclusive, a elaboração de políticas públicas adequadas a cada uma dessas realidades onde está presente os povos indígenas. Queremos saber não só quantos somos, mas quem somos. Quem somos enquanto indígenas, quem somos enquanto quilombolas, quem somos enquanto mulheres, enquanto homens, enquanto homens e mulheres amazônicos. E foi este o mapeamento que foi feito. É o caso dos povos Yanomami, a maior comunidade indígena do país com mais de 27 mil pessoas e que por muitos anos ficou invisível. Para a gente mostrar para o governo federal buscar mais assistência, educação, proteção que os povos indígenas que estão na terra indígena Yanomami e sofrendo também esses vários ataques. E não é só na floresta que há demandas por melhor qualidade de vida. Em plena capital federal, os povos indígenas Careri e Xocó querem respeito e manter vivas as tradições. Com respeito a gente vence a guerra. Agora, sem respeito não existe união.